Olá meninas, eu sou a Tassi do blog da Celiocoleia.com E hoje eu vou ensinar pra vocês 3 passos pra dar um up na franja É, quem tem franjinha assim de lado sabe o que eu tô falando Pra dar um up na minha franja é muito rápido e muito fácil, quer ver só? Antes de começar, eu lavei e condicionei o meu cabelo com o Dope Beer Care Dry Oil Ele não deixa com aquele aspecto pesado, sabe? Mas ele fica bem sedoso, fica bonito Primeiro passo, gente, é tão simples que você não leva nem um segundo Simplesmente você vem aqui e coloca sua franja no meio E aí você fala, não Tassi, mas sua franja é muito curta, dá? Dá sim, gente, sabe qual o segredo? Dividiu ela no meio Eu venho aqui com esse olhinho da 3C Meio Eu já passei ele todo o comprimento do meu cabelo Pra tirar o frizz, pra ficar bem bonitinho Eu venho com ele agora só pra passar na franja, olha Coloco um pinguinho Espalho bem E passo aqui na franja Na hora, gente Ela para e fica diferente Porque você fica com o seu rosto limpinho Fica bem verão Fica bem livre, sabe? E é bem fácil, você tá ali Gente, preciso ir pra uma festa Não quero ir de franjinha de lado Coloca no meio Passa o olhinho e tô pronta O segundo penteado é tão mais fácil quanto o primeiro Você vem aqui Pega sua franja Pega todo o comprimento da sua franja Cadê? E puxa aqui pra trás Só que pra não ficar aquele efeito lambido Sabe? Você pega mais um pouquinho aqui do cabelo da lateral E dá uma torcidinha Joga os cabelinhos por cima pra tampar Pra não ficar muito lambidinho A gente dá, ó, uma empurradinha assim E ele vai ficar um topetinho lateral Fofinho, menininha, sabe? Perfeito pra usar pro shopping Em festas No dia a dia mesmo Ele cai super bem e é rápido Se você quer dar um efeito mulherão Sabe? Tipo, uou Quero assim arrasar na festa Você vem com a sua franja Puxa ela toda pra trás Vem aqui com a escova E dá uma desfiadinha assim, ó De leve A franja também você dá uma desfiadinha de leve Desfia Só pra dar um voluminho a mais Desfia Mais um pouquinho aqui Leva pra trás E quando eu for prender Eu já dou uma voltinha aqui com o dedo Tá vendo? E já empurro aqui, ó Assim Pronto, para na hora Eu coloco o grampo Dos dois lados Pra ficar bem preso E pra minha franja ficar certinha Não ficar soltando Eu venho novamente com o olhinho da 3CM Coloco aqui um pinguinho Espalho bem E passo aqui, ó Devagar Pra ela ficar certinha E eu já tenho um topete Fácil Rápido Fica perfeito, sabe? Fica glamurosa Fica com o rosto limpinho Assim, pras fotos Bom, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que tenha dado algumas dicas Pra vocês que usam franjas E não sabem o que fazer Pra dar uma mudada aí no visual Como eu sempre falo Se você usar o produto certo Que vai deixar o seu cabelo bonito Hidratado Que vai segurar os fios Pra não ficar todo bagunçado E frisado Tá tudo ok, sabe? Não tem como errar Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal Alten's Hair Acompanhar todos os vídeos E comentar aqui embaixo O que você achou Um big beijo E até a próxima Tchau Tchau